A MRV continua expandindo seus empreendimentos por todo o sul do Brasil. E hoje nós estamos aqui em Londrina, uma deliciosa cidade do interior do Paraná, para mais um Entrega dos Sonhos. Agora nós vamos conhecer os felizes proprietários do Espacio La Felice. Vamos? Por que é que vocês escolheram a MRV? Ah, na verdade a gente ia alugar uma casa e eles estavam com um stand no Mufato da Duque. Aí a casa não deu certo, na mesma noite que a casa não deu certo, a gente foi no Mufato e eles estavam lá. Aí a gente parou para conversar, tudo, daí um rapaz que atendeu a gente foi muito bem educado, a gente gostou. E fomos conhecer o decorado, foi indo, foi indo até que a gente comprou, foi dando certo. A MRV atendeu suas expectativas? Sim, a gente acompanhou a obra desde que eu cheguei. O dia que eu comprei o apartamento eu vim aqui e não tinha nada, só tinha terra e bloco de concreto. E a gente foi acompanhando a obra e chegar hoje e ver assim, pegando a chave é uma emoção bem grande. Como é que foi a forma de pagamento? Você teve todas as informações atendidas, suas questões, facilidade para pagar? Foi de uma maneira diferente do que eu pensava. Eu sempre escuto falar muito da burocracia, da demora, da dificuldade para sair os papéis, mas foi diferente. A MRV saiu mais rápido do que eu esperava, foi mais rápido e não teve nenhuma dúvida entre meus papéis se iam se dar certo ou não. Foram todos aprovados rapidamente. E você tem uma ideia do quanto valorizou o seu imóvel? Aproximadamente uns 40% de valorização da compra até agora. Agora a MRV cumpriu o prazo? Entregou antes? Como é que foi esse processo na entrega da chave dos sonhos? Na verdade ela me surpreendeu. Porque quando eu comprei muitos, às vezes tinha feito comentários não desejáveis falando mal da MRV e ela me surpreendeu. Ela entregou antes do prazo o empreendimento e para a nossa alegria, né? Que nós estávamos todos ansiosos. O que é que tem aqui perto de infraestrutura, Diego? Olha, aqui a gente está próximo à Avenida Inglaterra, né? Que é uma das avenidas bem muito importantes aqui da cidade. Então, supermercados, bancos, serviços de necessidade primária estão bem próximos aqui no empreendimento. A gente está aí a talvez um quilômetro do lago que aponta, a pessoa quer fazer um exercício, que tem a possibilidade de estar indo ao lago, correr, enfim. E em relação à segurança, né? Portaria com porteiro 24 horas, uma área, o próprio condomínio, isso tudo também ajuda a influenciar na hora de adquirir o apartamento? Com certeza. Hoje, acho que quem adquire um apartamento hoje, pensando mais na segurança, né? A gente pode sair, pode viajar, pode ficar tranquilo, porque a gente tem certeza que a gente vai chegar, vai estar tudo no lugar. E isso é o primordial hoje em dia. Antes de comprar o apartamento, onde é que vocês moravam, Fernanda? A gente mora há quatro anos junto, eu moro na casa da mãe dele, há quatro anos. Daí, a mãe dele é legal tudo, mas a gente quer ter o nosso canto, a nossa privacidade, tudo certinho, aí influenciou tudo, a gente comprou. Eduardo, qual que é a emoção de acompanhar a obra do início ao fim e agora ver os proprietários recebendo a chave? Olha, é uma emoção muito grande. Estou muito satisfeito com o resultado, mas a emoção maior realmente é entregar as chaves para os clientes. Eu fiquei sabendo também que, além de engenheiro, você ajuda no paisagismo. Me conta aí, qual foi essa história aqui do paisagismo do edifício? É, aqui no paisagismo do La Fenice, a gente conseguiu aproveitar algumas pedras que saíram da fundação de outra obra, comumente chamada de pedra bola, aqui no norte do Paraná, que é o basalto. Então, a gente viu uma possibilidade de agregar isso no paisagismo e a gente trouxe algumas pedras dessa outra obra para cá e acho que assim, deu um efeito bem bacana no paisagismo. Realizar sonhos dos grandes aos pequenos. E aqui, uma pequena felizarda, mas com um grande sorriso, que é a Eduarda. E aí, Eduarda, está feliz? Estou. Casa nova? Uhum. E você antes morava onde? Na minha avó. E agora, você já visitou aqui a área de lazer? Já viu quantas coisas gostosas tem aqui? Sim. Conta pra gente, o que você quer fazer aqui? Quer trazer seus amigos? Conta pra gente. Eu quero nadar na piscina, trazer meu primo pra posar aqui e nós vim cá no parquinho. O pessoal caprichou bastante na obra, assim, foi bem gratificante pra gente estar investindo e começando a vida aqui. Então, realmente, é uma oportunidade, até pelas condições, acessibilidade. Com certeza, seremos felizes. MRV, presente em mais de 120 cidades do Brasil, a maior construtora do país. Hoje, o programa Entrega dos Sonhos está mais uma vez no estado da Bahia, onde a MRV é líder de mercado há mais de dois anos. Vamos conhecer os primeiros moradores do condomínio San Parque. Música Música